Olá, bom dia, boa tarde, pessoas. Boa noite, também. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokai. E agora é um AF. AF de anime. O anime da vez é Trigon. Eu fui um pouco injusto na minha review com Trigon. Esqueci que é um anime que, por mais que ele tenha uma vibe mais leve, entre aspas, mais fanfarrona, caricata, tem, de fato, algumas filosofias, alguns pensamentos, algumas metáforas morais. Há um moralismo ali de, por exemplo, valores, os valores pessoais de uma pessoa. Há o paradoxo de ter que quebrar esses valores em relação a conflitos muito grandiosos que ameaçam a manutenção desse valor. Esse valor pode, muitas vezes, tornar a sua âncora, te asfixiar e fazer você se tornar uma pessoa ruim sem querer. E Trigon tem alguns elementos interessantes dentro da obra e eu fui um pouco negativo demais no review do anime. Acho que esse vídeo de AF vai sair antes do review do anime, então eu já tô pedindo perdão. Acho que eu coibiria você depois, né? Porque eu sou enrolado. Eu me bagunço tudo pra lançar os negócios. Eu faço o negócio com muito tempo de antecedência e depois os AFs e os FDs acabam bagunçando. Mas a frase da vez é dita por esse cara aqui. Por esse cara, não. Eu tô com a imagem errada aqui. Peraí, deixa eu pegar a imagem certa. Enquanto isso, vocês continuam me vendo. Imagem errada. Foi mal. Peguei o cara do lado. É esse aqui. Tem duas frases do Trigon que eu peguei. Eu peguei o personagem errado pra mostrar pra vocês. Agora vai ao certo. É esse senhor aqui. O senhor revolucionário. O apelido dele, o velho revolucionário. Porque ele não tem nome. Então, no anime ele não tem... Não é nomeado. O episódio dele é o episódio 14. Chamado de A Pequena Arcádia. Tá aqui no... No screen que eu tirei da tela, né? Screenshot. Esse screenshot que eles... Então, esse velho revolucionário. Parece nesse velho de 14. Ele fala uma frase bacana. E é por isso que eu trouxe a frase aqui pra esse F, né? A frase dele é a seguinte. Não se preocupe. Faça seu caminho de cabeça erguida. Sua vida é a vida deles. O fato de você ser quem você é. permite às pessoas que você ama viverem através de você. Então, esse velho revolucionário falou isso, né? Não se preocupe. É tipo um conselho. Faça seu caminho de cabeça erguida. Novamente, mantenha-se a compostura. Sua vida é a vida deles. Ou seja, você está em conexão com a vida deles. Você está em troca. Você é equivalente. São como uma simbiose. O fato de você ser quem é. permite às pessoas que você ama viverem através de você. Está faltando umas vírgulas aqui. Eu vou colocar umas vírgulas a mais aqui. O fato de você ser quem é. Vírgula permite às pessoas que você ama viverem através de você. Eu fiz direto a frase, então, pra ler é estranho. Mas é isso. Então, temos aqui. Não se preocupe, né? Você não precisa sentir mal, sentir agonia, sentir sofrimento, sentir qualquer tipo de incômodo. Preocupação, normalmente, é em relação ao futuro. Em relação a outras coisas. Eventos, causas, pessoas. Então, você se preocupa em relação a problemas. Coisas que estão ali fora do controle. E o que está fora do controle nesse contexto? No contexto do Trigon, né? No contexto do Trigon, é meio que o futuro mesmo. O futuro da pessoa que... Pra quem o velho revolucionário está falando isso. Que é o filho dele, na verdade, né? Estou falando pro filho. É um tipo de sabedoria de um ancião. Pode ser assim. Então, fica de boas. Leva na calma. Tenta não fazer tempestade em um copo d'água. Pensa bem. Sossega o facho. Mais ou menos isso. Faça seu caminho de cabeça erguida. Sem vitimismo. Sem autopiedade. Ergue a cabeça. Pensa assim. Tenha autoestima. Confie no seu próprio sentimento. Na sua percepção. Na sua própria moral e razão e valores. Ergue a cabeça. Faça o seu caminho. Construa o seu percurso olhando no olho. Olhando na frente. Olhando no horizonte. Olhando sem temer de ser julgado. Sem temer de estar errado. Entendeu? É pra você fazer um negócio com convicção. Entendeu? Você tem que não só acreditar. Mas ser sincero consigo mesmo. Gerar uma estabilidade. Uma harmonia. Talvez até uma benevolência para consigo mesmo. Uma generosidade. Porque é pra você estar com a cabeça erguida. É autoestima mesmo. Então você não pode se preocupar. Não pode sofrer. Não pode ter autopiedade. Não pode ser fazer de vítima. Ou ficar criando tempestade no copo d'água. Vai fazer o caminho. Vai construir um percurso de cabeça erguida. Com a mão na massa. Com responsabilidade. Botando o seu na reta. Entendeu? Essa é a ideia da metáfora. Faça o seu cabelo de cabeça... Faça o seu caminho. Faça o seu caminho de cabeça erguida. Que cabeça... Enfim, você está fazendo o seu percurso de maneira honrada. De maneira digna. Entendeu? Você não se sente mal. Você está na posse do equilíbrio. Sua vida é a vida deles. Aí já tem uma outra contextualização. A sua vida. A sua existência. A sua natureza e essência. Aquilo que te tem como valor pleno. A sua coisa mais importante. Que dignifique e dá sentido para toda a existência. É equivalente e é a mesma. Vocês estão na mesma casa. Bebendo a mesma água. Vocês estão compartilhando o mesmo ar. A sua vida é a vida deles. Entendeu? A sua vida é equivalente. A sua vida é co-originada. Co-dependente. Paralela. Ao lado. Cooperativa. Então você está junto. Entendeu? Não é dissociável. É a mesma coisa. É que nem você falar. A minha vida é a vida do meu filho. Entendeu? Se o meu filho morrer, a minha vida não tem sentido. Algo do gênero. Entendeu? A metáfora também encaixa. Então você está ali em sincronia. Porque o mundo, o seu mundo, é o que compõe o seu mundo. E você precisa daquilo que compõe o seu mundo para dar valor no seu mundo. Para você ser alguma coisa. Então você só é alguma coisa se você não tiver nada em você mesmo. Mas sim no ambiente externo. E esse ambiente externo, no caso aqui, é a vida dos outros. A vida deles. Deles quem? Não sei. Deles. Escolhe alguém aí. Tipo, não definiu. Eu também não lembro do contexto. Aí continua. O fato de você ser quem você é. Ou seja, o fato de você ser o que você é. Alfabetizado. Moralmente falando do jeito que você é. Bom ou ruim. Gentil ou não. Traumatizado ou não. Quem você é. O fato de você ser quem você é. Aquilo que você é na natureza. O que você manifesta. A sua personalidade. Esse que é o ponto. Faz diferença para as pessoas ao redor. Entendeu? E essa coisa permite a as pessoas que você ama. As pessoas que você ama. Ou seja, as pessoas que estão extremamente vinculadas. Pelo menos numa mão única. Na sua mão única. De você amar as pessoas. De você ser gentil com elas. De você protegê-las. Quem você ama você já tem toda uma carga ali de comportamento. Uma carga de afetividade. De sentimento. De prestação de contas. Pode ser assim. Ou de vida. Porque você está vivendo pela pessoa que você ama. Se for filho. Parente. Amigo. É... Não sei. Ou animal de estimação. Ou qualquer coisa que você amar. Ou objeto. Ou dinheiro também. De um modo ou de outro. Permite as pessoas. Aqui é pessoas. Não é objeto no caso. As pessoas. Os seres vivos. Os semelhantes que você ama. Viverem através de você. Ou seja. Se você é uma pessoa feliz. E alguém que você ama. Vive junto a você. Ou próximo de você. Ela vai viver através de você. Porque ela está em conexão com você. Está conectada. Viver através de você. Implica que você está influenciando. Está causando cenário. Está construindo coletivamente. Mas também individualmente. Nas suas ações. Nos seus comportamentos. Nas suas crenças. E valores. Nas suas... Atitudes. Em geral. Está construindo. O mundo. E esse mundo. É preenchido. Junto. E está englobando. As pessoas que estão ao seu redor. E das quais você tem grande afeto. No caso. Amor. E essas pessoas. Que você está protegendo. E vivendo ao lado. Vivem através de você. Se você. O fato de você ser quem você é. Ou seja. Você tem que ser cabeça erguida. Não tem que se preocupar. Tem que entender a sua vida. Como a vida. Que é também a vida dos outros. E você tem que se auto. Valorar. Entendeu? Você tem que se auto proteger. Você tem que se respeitar. Respeitando a si mesmo. Agindo de maneira. Digna. Ética. Coerente. Bonita. Uma vida bela. Pode dizer assim. De cabeça erguida. E sendo isso. Sendo isso. E além de ser isso. Estar no mesmo mundo. No mesmo contexto. Na mesma. Realidade. Do que as pessoas que estão junto a você. E por acaso. Você mantém relações afetivas com elas. E essas pessoas. Elas vivem através de você. Permite. As pessoas que você ama. Que estão ao seu lado. Viverem através de você. Viverem através. Ou seja. Se você é um filho. E a sua mãe te ama. E a sua mãe tem os valores dela. E ela tem as características que ela tem. Você sendo filho. Vive através da sua mãe. Se você está na escola. E tem um professor que. Tem um grande carinho. Tem um grande respeito. E esse professor é uma pessoa. Que está fazendo parte do seu mundo. E ele tem afeto por você como aluno. Ele te mantém. Te nutre. Te ensina. De maneira logicamente profissional. Estou falando aqui de maneira errada. Porque eu sei que o afeto pode. Conotar. Relações. Afetuosas amorosas. Mas. Não afetuosas amorosas. No sentido romântico. Mas sim de amizade. De compromisso. De. Irmandade. Irmandade. Entendeu? Irmandade é ótimo. Então. Você como aluno. Vai viver através do ensino do professor. Vai viver através da ética do professor. Vai viver através da construção. Que o mundo. De mundo que ele cria. Ou você com um amigo. Compartilhando coisas em comum. Somos otakus. Não somos? Então. A gente está aqui compartilhando. Se a gente não tem amor ao afeto direto. Nesse exemplo aqui. Estamos conectados e distante. Né? Mas. O fato de eu ser quem eu sou. De eu estar aqui analisando uma frase. De eu estar vivendo a minha vida. De cabeça erguida. E não me preocupando. E seguindo o meu caminho. Usando o erro mesmo como exemplo. Permite as pessoas com quem eu me comunico. E por acaso eu não conheço. Mas estou me comunicando com alguém. Um. Um, dois, três, meia dúzia. Não sei. Está ótimo. É. Com o vento. Comigo mesmo. Está ótimo também. Elas estão vivendo através de mim. Entendeu? Se você estiver vendo esse vídeo. Você está vivendo através dessas palavras. Que eu estou. Está aprendendo. Está sendo preenchido. Está refletindo junto. Ao lado. Está junto de mim. Então estamos vivendo através dessas palavras. Você vive através de mim. Mas a minha vida é a vida deles. Então nesse sentido. A sua vida é a vida deles. Se a minha vida é a minha vida. A minha vida é a sua vida. Então para mim ser alguma coisa. Eu tenho que me comunicar com você. Estou falando com uma pessoa agora. Diretamente. Acho que é a primeira vez que eu faço isso. Assim tão forte. Estou me direcionando ao ouvinte. Com os dois pés. Então. A minha vida. Depende da sua vida. A gente está junto. Entendeu? Estamos aqui. Debatendo uma frase comum. Palavras comuns. Significados comuns. Sentimentos em parte comuns. Acho que comuns. Então estamos. Você está vivendo através de mim. Através de mim. E eu estou vivendo a minha vida. Porque a minha vida não me pertence. Mas é sim uma vida coletiva. Entende? Então estamos aqui em comunicação. E o fato de eu ser quem eu sou. Permite a você. Viver através da minha expressão. No caso aqui. Nesse momento monólogo. De informação. Mas pode ser um diálogo também. Não precisa ser um monólogo apenas. Mas o fato é. Que eu sou o que eu sou agora. E eu continuo me permitindo. Eu estou de cabeça erguida. Eu estou sendo eu mesmo. Porque eu estou em conexão com o mundo. E o mundo garante que a minha vida exista. E o mundo é a vida em si. A coletividade é a vida em si. Então a minha vida e a vida deles é a mesma coisa. Como está aqui na frase no início dela. E isso permite que. Eu mesmo tendo um afeto de resistência. Não um afeto de amor. Porque eu não conheço ninguém aqui. Mas um afeto de existência. De estar no mesmo universo. De estar no mesmo mundo. De falar a mesma língua. De estar em comunicação. Faz com que eu viva através de você. Se caso você se comunicar comigo em uma resposta. E você vive através de mim. No caso a resposta aqui é um comentário. Provavelmente. Ou um link. Alguma coisa assim. Mas. Você pode também fazer com que. Eu vivo através de você. Mas nesse momento em específico. Nesse segundo específico. Desse vídeo aqui. Nesse instante. Você está vivendo através de mim. Entendeu? A frase ficou muito metafísica. Começar a ficar metalinguagem. Mas. A ideia é essa. A ideia é divertida. Então. Velho Revolucionário. De Trigon. Um anime que eu. Subestimei um pouco. Em alguns pontos. Foi um pouco mais. Crítico demais. Em alguns outros. Embora não seja ruim. Ainda mantenho as minhas críticas com ele. Mas eu talvez tenha se pegado um pouco pesado. Algumas coisas. Então. Essa é a frase do Velho Revolucionário. Difícil de elaborar. Mas ao mesmo tempo. Muito instigante de elaborar. Porque ela deu uma metalinguagem louca. Então é isso aí pessoas. Até mais aí. Falouço.